Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a minha vida, a tua vida, a nossa vida e dos nossos, né? Hoje é dia 16 de 5 de 2018, é uma terça-feira, não, uma quarta, uma quarta-feira, aí eu me perdendo aí. Agora são exatamente 22 horas e 30 minutos, eu estou quase chegando em Roda Velha, Bahia, estado da Bahia. A rodovia aí é BF020 e vamos aí fazer uma rodagem noturna aí um pouco, né? Vocês já pensaram, pessoal, quantos tem rodando nessas horas? Sabe aquela frase que sempre falam assim? Enquanto o Brasil, enquanto as pessoas dormem, deixa eu ver aqui, senão fica ruim. Os loucos abastecem o Brasil? Não é os loucos, não. É os profissionais, né? Os motoristas aí, profissionais, que são confiados à responsabilidade de estar abastecendo aí toda uma nação, né? Graças a Deus. Pessoal, passando aqui, pra vocês viajar um pouquinho comigo aí, agora à noite, agradecer aos mais de 15 mil inscritos, mais de 15 mil pessoas viajando comigo aí, e estando, me acompanhando todo esse tempo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada. Agradeço de coração, de coração mesmo. E peço a vocês que estejam colocando, né? A minha vida e a vida de tantos outros aí. Enquanto você tá aí na tua casa descansando, nós estamos aqui trabalhando, né? Claro que estamos sendo remunerados por isso. Eu digo que hoje não tanto quanto merecíamos, mas, né, indiretamente, estamos aí servindo uma nação. Porque, como sabem, tudo passa por aqui, né? Tudo, tudo acontece aqui. E muitas pessoas têm consciência disso, algumas não. Não, não queremos aí, né, não queremos aí que se próximem aos nossos pés. Apenas pedimos aí que tenham respeito pelo nosso trabalho, pela pessoa que somos, e pelo que nós fazemos, pelo que nós fazemos, diretamente, aí, a favor de todo mundo. É a favor da minha pessoa, a favor da sua e de todos aí. Eu saí de Lusiana, no Goiás, estou em viagem aí, finalização do contrato vai ser em Conceição da Feira, na Bahia. São 1.400 quilômetros de Lusiana até lá. Hoje, pela manhã, mexi com lona de freio ali no cavalo. Acabei saindo de Lusiana, era às 13 horas da tarde. Parei... Parei só pra fazer um abastecimento ali no carrão e... E tô seguindo a viagem. Vamos rodar aí mais um pouco hoje pra adiantar, pra conseguir. Amanhã tá finalizando o contrato à noite. Porque na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a nota tá na mão do cliente. Se Deus quiser e ele quer. É esse aí o meu compromisso, é essa aí a confiança que me foi depositada. E que, com a graça de Deus aí, eu pretendo honrar, né? Isso daí com maestria. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada mesmo, de coração, por todo mundo aí que tá comigo. Né? Isso daí é muito gratificante. E eu sempre falo assim. Pra quem pergunta pra mim, Vanessa, quero ser motorista carreteiro. O que que você me diz? E eu digo assim, ó. Nem tudo são flores. Então venha. Mas venha com garra total. Porque... A parte bonita tem. Mas... Tem também os seus desamores aí. Pra você suportar, você tem que amar muito o que você faz. Assim como tudo na tua vida, né? Tudo que você for fazer, faça com amor aí. E faça bem feito. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos aí. BR020. Não sei se eu já falei, mas é o palco do momento. E com Deus e os anjos, vamos chegar ali na Conceição da Feira. Tudo de bom. Tchau.